O Real Esporte Clube e o Novo Esporte Clube, que são times da cidade de Patinga, fizeram uma parceria com a cidade de Itabirinha. Os clubes do Vale do Aço vão realizar avaliações técnicas neste sábado, a partir das oito da manhã, no estádio Doutor Adilson Machado de Farias, a Arena Machadão, né? Aí sim, hein? Ó, Miguel Brás e Flávio Mota conversaram com o coordenador do projeto e vão trazer detalhes aqui. Ô, Miguelito, uma boa iniciativa para o leste de Minas, hein, Miguel? É isso mesmo, Nico. É uma oportunidade para os jovens que querem ser jogadores. Mas a gente vai conversar com o coordenador do projeto, o Pretinho da Mata. Pretinho, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente qual o principal objetivo do projeto social. Boa tarde a todos. O objetivo do projeto social é captar esses atletas sub-14, sub-12, sub-13, sub-11. Para que a gente possa disputar o Brasileirinho, que é o Bruno, que é um dos coordenadores também, vai estar levando para Itabirinha. E também um projeto que nós temos para o Campeonato Mineiro Sub-14. Esses dois projetos para o primeiro semestre. E, automaticamente, as coisas caminhando, nós temos um projeto também para o segundo semestre, que é o Sub-23, Campeonato Mineiro Segunda Divisão. E quais são os critérios para a seleção? É, os critérios é que a gente possa ter disponibilidade para o final de semana, que é sábado agora, né, na parte da manhã, a partir das oito horas da manhã. Não tem valor nenhum a ser cobrado. Que esses atletas possam comparecer ao estádio municipal de Itabirinha. E que a gente possa estar desenvolvendo o trabalho e capacitando esses atletas para futuros melhores. É bom esclarecer também, né, que é uma parceria dos clubes da região do Vale do Aço com a cidade de Itabirinha, né? Isso. Tem o novo esporte também, que está saindo de Patinga e agregando valores na cidade de Itabirinha, junto ao prefeito Lucas e ao secretário de Esporte, Elieze. Esse projeto é um projeto ousado, onde nós vamos capacitar e captar esses atletas para que a gente possa desenvolver o trabalho dentro de Itabirinha e que Itabirinha possa ganhar com isso futuramente. Só relembra para a gente, né, qual o horário da seleção, as inscrições? Sábado agora, a partir das 8 horas da manhã, Pretinho da Mar, juntamente com o Éder, Éder Bastos, vai estar esperando esses atletas sub-14 a sub-11, 8 horas da manhã, no estádio municipal de Itabirinha. Muito bem, a gente agradece a sua participação aqui conosco pelo Balanço Geral. Ô, Nico, só para lembrar, né, que o estádio Dr. Adilson Machado Faria fica perto da Câmara de Itabirinha. Miguel Brás para o Balanço Geral. Aí sim, Miguel, é, Miguel, o Nike está aquecendo ali para fazer teste. É para jovens atletas. Não, você não enquadra no perfil, não. Você não aguenta nem cinco minutos. Vamos falar de esporte, para de conversar. Não, você não aguenta nem cinco minutos.